Pa! Pum! É o Manin da Paraty Pa! Pum! É o Manin da Paraty Tá difícil aturar, ele vai te sacudir Então Pa! Pum! É o Manin da Paraty Pa! Pum! É o Manin da Paraty Difícil de aturar, ele vai te sacudir Difícil de aturar, ele vai te sacudir Ae, é o Manin da Paraty, peita ou respeita Manin só o que representa, nas regulagens sinistras E se bater de frente, vai ser só mais um darista O Manin tá no controle, pra saco de vacilão O Crave tá paulada, faz tremer até o chão O Crave tá paulada, faz tremer até o chão Aqui são três motivos, pra você sair correndo São três alto-falantes, que abalado talento Tenta contra a gente, você vai ficar fodido Aparaty do Manin, tem uns grave mais sinistro Tenta contra a gente, você vai ficar fodido Aparaty do Manin, tem uns grave mais sinistro Eu vou te sacudir, meu grave vai te engolir E depois do rachada, sua cara eu vou rir Eu vou te sacudir, meu grave vai te engolir E depois do rachada, sua cara eu vou rir Aé, é paradinho do Manin, sacudindo a concorrência Eu vou te sacudir, meu grave vai te engolir Eu vou te sacudir, meu grave vai te engolir